Música Chefe Estado-Maior General FFDTL, Cebolo Comissão Recrutamento, ato responde irregularidade no que acontece e a processo recrutamento. Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Falu Ratelai Kateten, Comando FFDTL, Cebolo Comissão Recrutamento, ato clarifica para o público, conaba irregularidade e a processo recrutamento, membro FFDTL. Música Música Chefe Estado-Maior General FFDTL, Tenente-General Falu Ratelai, Simona Lista, Membro FFDTL Fundo, NB, Passa-Ona, Rússia, Comissão Recrutamento, Membro FFDTL, Amuto Coalunulo, Recendito, João Carlos, Rafael dos Reis, GMN. Música